Preciso dessa grana porque eu nunca fui um pivete que teve tudo Meu círculo fechado me protege da maldade e da inveja do mundo Você nunca vai entender o peso de ser um vagabundo de luxo Você nunca vai entender como que esses pivetes são tipo um voto O preço de uma lágrima só o olho que chorou é que sabe o gosto Deus nunca vai me desaparar, ele sabe que eu sou um pivete justo Me pega nos teus braços, oh pai, me protege do jogo sujo Acalma o coração do teu filho se algum dia eu quiser pisar mais fundo Acalma o coração do teu filho se algum dia eu quiser pisar no público Em alguma não faço que brota com várias ideias sem futuro Levo a saber de embora se algum dia meu coração se encher de entulho É que eu sou só humano e às vezes tem mano que eu sei que merece um puro É por isso que eu não me iludo, é por isso que eu não te julgo É por isso que se meu olho quer dropar uma lágrima eu já enxogo É por isso que se é só gostosa quer dropar uma bala eu já recuso Eu não ouço mais trap essa cena tem mais quantidade que conteúdo Quem fuma nessa palha com rastete? Dentro do bar com mais de 100k e notas de 20 Que cena linda! Aquela bunda é uma obra de da vinte A mistura mais por entre a luxura e o requente Uma casa no pescoço, só ouro maciço Eu não tinha nada, será que eu mereço isso? Eu entrei na indústria tão cedo eu fiz acontecer E que eu tão novo comendo essas fãs do Matoê Cês desacreditava, duvidava sem saber Um dia eu ia brilhar e nunca mais desaparecer É por isso que eu não me iludo, é por isso que eu não te julgo É por isso que se meu olho quer dropar uma lágrima eu já enxogo É por isso que se é só gostosa quer dropar uma bala eu já recuso Eu não ouço mais trap essa cena tem mais quantidade que conteúdo Preciso dessa grana porque eu nunca fui um pivete que teve tudo Meu círculo fechado me protege da maldade e da inveja do mundo Você nunca vai entender o peso de ser um vagabundo de luz Você nunca vai entender como que esses pivetes são tipo um vulto Você nunca vai entender como que esses pivetes são tipo um vulto de luz